Posso praticar exercícios após fazer a injeção intravitriar? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal e também aproveite para deixar alguma dúvida que você tenha em relação às doenças oftalmológicas. Inclusive hoje nós vamos aproveitar mais uma pergunta muito interessante feita por um seguidor que questiona se é possível fazer musculação após o tratamento das injeções intravitrias. Na realidade nós vamos aproveitar esta pergunta para falar até de uma forma mais genérica. Nós vamos falar sobre os exercícios físicos de uma forma geral. Como eu sempre explico, este vídeo aqui não quer dizer uma indicação específica para um caso ou outro, então não tem como eu dizer exatamente para este seguidor se no caso dele ele pode ou não fazer musculação. Mas nós damos uma ideia geral sobre os tratamentos e sobre os problemas da retina. Agora é claro, para definir a conduta específica de cada caso, somente examinando. Então se você ficar com dúvida, converse direitinho com seu médico. Mas para lembrar, injeção intravitria de antiangiogênico é um tratamento revolucionário porque através dele nós conseguimos tratar uma série de doenças que antes muitas vezes infelizmente levavam o paciente à cegueira. E com as medicações antiangiogênicas como por exemplo o Avastin, o Lucentes e o Aelia, nós conseguimos tratar muitas vezes com bastante sucesso casos, por exemplo, de retinopatia diabética proliferativa, edema macular causado pela diabetes, o edema macular causado pela oclusão venosa e principalmente a degeneração macular relacionada à idade, que antes das injeções de antiangiogênico simplesmente não tinha nenhum tratamento eficaz e por isso acabava levando o paciente a uma perda muito grande de visão. Então neste tratamento que é realizado geralmente com anestesia local, ou seja, apenas com colírio de gotinhas, nós realizamos uma injeção através da parte branca do olho, atravessando a conjuntiva e a esclera e jogando uma gotinha do remédio lá dentro do olho. Ou seja, com a injeção de antiangiogênico nós conseguimos depositar o remédio dentro da cavidade vítrea e o remédio realmente fica muito pertinho da retina, ele acaba se ligando na retina e fazendo o efeito diretamente lá. E isto que possibilita um bom resultado, porque se o paciente tivesse que tomar ou se fosse injetado na veia, seria necessário uma quantidade tão grande que possivelmente os efeitos adversos seriam maiores do que os benefícios. Mas como nós podemos injetar apenas uma gotinha, então o tratamento acaba sendo bastante efetivo e com poucos efeitos adversos. Mas é claro, não é um tratamento 100% garantido. Nós sabemos que em torno de 60% dos pacientes respondem muito bem, inclusive com melhora da visão. Existe uma parcela dos pacientes onde o quadro é apenas estabilizado e infelizmente existe uma outra parcela de pacientes que não apresentam resultado com as injeções intravitrias e aí às vezes a doença acaba avançando mesmo com o tratamento. E se você já fez esse tratamento, deve observar que nas primeiras horas, muitas vezes no primeiro e até talvez no segundo dia após a injeção, o olho realmente fica irritado. Fica aquela sensação de corpo estranho, de areia, uma ardência no olho, às vezes o olho fica bastante vermelho também. E este é o período de recuperação da injeção, porque quer dizer, enquanto a gente está com aquela sensação de corpo estranho no olho, que aquele pontinho onde foi feita a injeção ainda não está bem cicatrizado. Então, de uma forma geral, não existe contraindicação à realização de exercício físico, seja musculação, bicicleta, futebol, qualquer outro esporte, desde que tenha se passado este período inicial após a injeção. Ou seja, talvez seja prudente realmente evitar exercícios físicos nas primeiras 48 horas que se seguem a injeção intravitria. Mas após este período, se estiver tudo bem, se o paciente estiver se sentindo bem, se o olho não estiver incomodando, é possível voltar à prática de esportes. Há um detalhe bem importante que são os esportes, onde existe um contato muito grande com a água, como a natação, por exemplo. Aí talvez seja prudente esperar pelo menos cinco dias após a injeção para evitar que aquela água talvez contamine a parte interna do olho, o que pode ser bastante grave. E também é muito importante ver de forma individualizada, porque apesar da injeção não contraindicar a prática do esporte, é necessário ver se a doença que o paciente tem não contraindica. Porque, por exemplo, um paciente que tem retinopatia diabética proliferativa e está com uma hemorragia vítrea, uma hemorragia muito grande dentro do olho, se ficar fazendo musculação, por exemplo, movimento de abdominal, onde tem que deitar e levantar, e principalmente posições onde tem que ficar deitado e depois levantando, este fato de ficar deitado e se levantar muitas vezes acaba misturando o sangue dentro do olho e isto piora a visão e demora mais a recuperar o quadro do paciente. Mas não pela injeção, e sim pela própria doença que a pessoa tem. Então, como eu disse antes, é muito importante você pegar esta orientação com o seu médico, porque ele vai poder dar a explicação específica para o seu caso. Mas, de uma forma geral, o tratamento com as injeções é considerado seguro, então é necessário conhecer os riscos e benefícios, mas, de uma forma geral, não existe contraindicação à prática de esportes para quem está fazendo o tratamento com as injeções hidravíteras. Não esqueça de inscrever-se no canal, deixar um like, um comentário e até o próximo vídeo aqui no canal Retinavitril.